Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se Liga na Notícia e hoje eu tenho uma notícia urgente para vocês sobre o Renda Brasil Por essa ninguém esperava, irei trazer mais informações para vocês a respeito desse assunto Mas antes não esqueça de deixar um like aí no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E também não esqueça aí de deixar os seus comentários que é muito importante Se inscreva no canal, estamos alcançando a marca de 200 mil inscritos Quero agradecer a cada um de vocês que tem se inscrito no canal, que tem acompanhado as principais notícias E eu conto com a sua ajuda para esse vídeo de hoje Muito bem, como vocês bem sabem o auxílio emergencial está chegando na reta final No mês que vem teremos o pagamento da última parcela, da quinta parcela Para quem é beneficiário do Bolsa Família e também muitos beneficiários do auxílio emergencial Também estarão recebendo a quinta parcela A proposta do governo e a ideia do governo é que ocorra o anúncio do Renda Brasil Para que seja votado no Congresso Nacional em meados de agosto Então o Congresso Nacional retoma com as suas atividades presenciais a partir do dia 14 E o governo de Jair Bolsonaro quer realizar o anúncio do Renda Brasil até essa data No entanto, obtivemos uma informação importante que pode atrasar o Renda Brasil E que por essa ninguém de fato esperava acompanhar essa notícia aí na tela Governo reconhece que pode ter de prorrogar auxílio emergencial pela segunda vez E aí, como é que vai ficar o Renda Brasil, hein, pessoal? Vamos lá, acompanha a notícia aí na tela Aqui, ó, ministro Paulo Guedes Vamos ver o que diz aí o ministro e a sua equipe Bom, o governo já trabalha internamente com a possibilidade de ter de prorrogar Pela segunda vez o auxílio emergencial de 600 reais Pago a trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais O benefício foi criado em abril para ajudar as pessoas que perderam renda durante a pandemia E deveria durar apenas três meses Mas teve de ser estendido por mais dois meses Em virtude do prolongamento das medidas de isolamento social Uma segunda prorrogação também está no radar da equipe econômica Segundo, informou um técnico do Ministério da Economia Aí, presidida pelo ministro Paulo Guedes A Gazeta do Povo Na condição de anonimato Então, o técnico não quis aparecer Mas ele faz parte da equipe de Paulo Guedes Então, em nome de Paulo Guedes Eles anunciaram a possibilidade de uma segunda prorrogação Lideranças parlamentares informaram ao governo Que enquanto não houver a definição sobre o novo programa de renda mínima Que vai substituir o auxílio emergencial O auxílio terá de continuar a ser pago pelo governo Caso contrário, a tendência é que o próprio Congresso aprove um projeto Prorrogando até o fim do ano A ajuda de 600 reais O auxílio custa cerca de 50 bilhões aos cofres públicos por mês Até o momento, o governo jogou 134,8 bilhões, pessoal Dos 254,40 bilhões previstos para o pagamento das cinco parcelas Bom, a equipe econômica tenta evitar nova prorrogação, pessoal Diante do elevado custo aos cofres públicos A equipe econômica tenta evitar uma nova prorrogação do auxílio emergencial A ordem do ministro Paulo Guedes Foi de acelerar a elaboração do Renda Brasil O programa de renda mínima do governo de Bolsonaro O Guedes quer encaminhar a proposta ao Congresso em agosto Esse programa vai substituir o Bolsa Família O auxílio emergencial e algumas outras políticas sociais Consideradas ineficientes pelo governo Estão em estudo para extinção ou redução O abono salarial, o seguro defesa, o salário família e a farmácia popular A ideia é remanejar os recursos desses programas mais do Bolsa Família Para bancar o Renda Brasil Pessoal, olha que informação importante que eu tenho para vocês aqui Bom, se o auxílio emergencial tende a ser prorrogado Como que vai funcionar o Renda Brasil? Mas precisa do Renda Brasil aprovado até setembro Olha a dificuldade e o que ninguém esperava, pessoal Mas mesmo com o envio do Renda Brasil ao Congresso Nacional até agosto A equipe econômica está cética quanto à aprovação da proposta até setembro Então existe a real possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial E também vemos aqui uma grande possibilidade de o Renda Brasil não ser anunciado Não ser de fato implementado até setembro, pessoal Quando começa a acabar o auxílio emergencial para a parte dos beneficiários Abre aspas Dificilmente o Congresso vai aprovar o Renda Brasil até setembro Então já trabalhamos com a possibilidade de ter de prorrogar o auxílio emergencial Pela segunda vez, disse um técnico do Ministério da Economia A par das negociações Olha só, e por que isso vai acontecer, pessoal? O técnico informou que uma preocupação ainda maior Entre os integrantes da equipe econômica É no prolongamento das discussões sobre o Renda Brasil no Congresso Sabe por quê? Porque o Renda Brasil deverá ser enviado via proposta de emenda à Constituição PEC O que demandará aprovação de três quintos dos parlamentares Em dois turnos de votação na Câmara e no Senado Uma PEC é a proposta que tem o tempo de tramitação mais longo E o envio da PEC será necessário porque o governo quer mexer na bônus salarial Que está previsto na Constituição Com isso, disse o técnico da Economia Que há um temor na equipe que as discussões sobre propostas se arrastem por mês E cresça a corrente dos parlamentares favoráveis a tornar o auxílio emergencial de 600 reais Uma política permanente O que é, de fato, inviável fiscalmente Bom, pessoal, então Possivelmente não teremos o Renda Brasil até setembro E por essa ninguém esperava Para todos nós, o Renda Brasil estaria muito próximo O auxílio emergencial não seria prorrogado E agora o auxílio emergencial pode sim ser prorrogado Sem problemas nenhum Se o Ministério da Economia aprovar O Bolsonaro aprovar E, de fato, o Renda Brasil não ter tempo hábito de ser implantado É plenamente possível, beleza? Se você gostou desse vídeo Deixa um like Se inscreva no canal E não esqueça também De deixar os seus comentários Que é muito importante, beleza? Um forte abraço para vocês E até o próximo vídeo